Du, quando você chegou lá no Santos, pega o finalzinho de 2009 e 2010, pô, esses Santos aí, eu acho que tem uma geração que fala que é um dos melhores Santos que já viu na vida. Pô, vocês faziam muito gol. Tinha um tal do menino lá surgindo. É. Já era muito... Um filé de borboleta. O Neymar já era muito diferente. O que se esperava do Neymar naquele ano? Não. Era uma incerteza? Não, ele era incerteza. É claro que todo mundo já se falava do Neymar, né? Tanto é que em 2009 ele não jogou muito, em 2009. Ele começou a entrar, né? É. E era normal, pô, moleque de 17 anos, cara. Nossa, franzino. Franzino e tal. Franzino. E aí, cara, mas só que a evolução dele, cara, foi tão grande assim, repentina, que a cada treino e a cada jogo ele ia melhorando, 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 cara. E foi onde que foi. Mas lá ficava um comentário tipo, mano, esse moleque aí é o caralho, né? Muito bom, esse moleque vai ser demais. Ficava esse tipo de comentário lá? Não, tinha, tinha. Tanto é que o Santos tem essa característica, né? Tanto é que todo mundo que surge ali é o raio, o novo raio, né? Sim. Mas é normal do clube isso aí. Só que às vezes queima-se muita etapa de muitos jogadores jovens que eles não estão preparados para isso. Entendeu? Então a responsabilidade é muito grande para cima deles. E quando você queima etapa, você acaba, de repente, queimando o jogador. E ele então não está preparado. E aí, só com o Neymar, eu falo assim, o conjunto fez, é claro, a qualidade técnica nem se discute, Neymar. Mas o conjunto fez com que ele jogasse o que ele jogou no início. Porque mesclou os caras experientes, que era eu, o Durval... O Durval nunca... Mano, eu nunca vi o Durval dando um sorriso, mano. Ele era zoeiro pra caramba, fora disso aí, dá pra caramba. Eu tinha o Marquinhos, tinha o Léo, tinha o... Até o Giovanni jogou o Campeonato Paulista, entendeu? E com a molecada. Então essa mescla, assim, tanto é que no vestiário era zoeira. Só que tinha nós ali para segurar a bronca. Para não passar do ponto. Opa, pera aí, agora é sério. Mas você também deixava os moleques ser moleque, né? Não, pô, você está louco. Os treinamentos eram zoeira pra caramba. Mas só que, tipo assim, na pré-eleição, no jogo... Vamos embora, vamos pra dentro. Vamos engolir os caras. Já sabia que ia ganhar, mas não sabia de quanto. Eita porra, que foda isso. O nosso time era fodido. Por quê? Eita. Eita. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma